Olá, meu querido irmão, minha amada irmã. Hoje, dia 4 de junho, iniciemos mais um dia da nossa oração dos nove meses com Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A passagem bíblica diz, e Maria disse, minha alma glorifica ao Senhor. Isso está em Lucas 1, 46. No diário de Nossa Senhora, continua assim. Eu, então, cantei a alegria em reconhecer que Deus estendeu a mão em nosso favor. Minha alma glorifica ao Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso e cujo nome é Santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrando da sua misericórdia, conforme prometer a nossos pais, em favor de Abraão e de sua posteridade para sempre. Isso está em Lucas 46, 55. É o cântico de Nossa Senhora. Reflexão. Enumere os benefícios de Deus em sua vida e você verá que nunca caminhou sem a providência divina. Você já parou para pensar nisso, meu irmão? Quantas vezes Deus cuidou de você, mesmo sem você saber que Ele estava cuidando? E Ele nunca deixou que nada te faltasse na tua vida? Sempre que você recorreu a Ele, pediu ajuda, Ele estendeu a mão? Olhe para trás e veja quantas vezes, quantas inúmeras vezes, Deus esteve do seu lado, te amparando, te cuidando, te protegendo, providenciando tudo aquilo de que você precisava. Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus designios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada e Imaculada. Eu te peço esta graça. Faça agora, irmão, o seu pedido. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Encerramos com as orações. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.